Olá, muito boa tarde a todos. 16 de abril de 2019, estamos no ar com o Jornal da Cidade. A temperatura máxima hoje será de 29 graus, um dia um pouquinho mais fresco e a chance de chuva é de 30%. Bora de notícia, hein? O jacaré, encontrado no Lago Paranuá, em Brasília, foi capturado pela Polícia Militar Ambiental na madrugada desta terça-feira. Ele havia sido visto debaixo da ponte do Bragueto por um funcionário que trabalhava em uma obra Para resgatar o animal, a polícia preparou uma armadilha no mesmo local. O jacaré estava com um anzol preso na garganta, amarrado a um fio de arame. Segundo o Major Souza Júnior, os ferimentos podem matar o animal se não forem tratados. Por volta das 5 da manhã, ele foi levado à antiga sede da Polícia Militar Ambiental na Candangolândia e deve ser encaminhado ao zoológico para que retirem o anzol e o arame. Diferentemente do que suspeitava a PM, o animal não é um jacaré-açu e sim um jacaretinga. A maior diferença, segundo os militares, está no tamanho. A espécie cresce somente até 2 metros e meio. Estes preferem ambientes pantanosos, rios e lagos e têm hábito noturno. Os jacaretingas se alimentam de peixes, moluscos, aves, répteis, anfíbios e também pequenos mamíferos. É isso, olha, agora uma boa notícia, hein? De acordo com a Polícia Militar, os números da criminalidade na zona rural da região noroeste caíram significativamente. Hoje pela manhã, o Concep Rural realizou a entrega de uma viatura para a PM e na oportunidade, o comandante apresentou os números de 2018. O balanço é bastante produtivo no campo da segurança pública. Aqui no Noroeste Mineiro, a 16ª região terminou o ano de 2018 como uma das regiões que mais produziu segurança pública em todo o Estado. Traduzimos em 600 crimes violentos a menos se compararmos todo o ano de 2018 com o ano de 2017. Ficamos em terceiro lugar em desempenho operacional, em redução de crime em todo o Estado de Minas Gerais. Na zona rural também não foi diferente. Tivemos redução de 13% de furtos na zona rural, com menos de 60 crimes de furtos na zona rural. Tivemos uma redução de 38% de furtos de animais também na zona rural. Redução na ordem de 19% de roubos na zona rural. Além do incremento e do aumento das redes de proteção solidária, das redes de proteção entre os proprietários rurais. Hoje nós temos 19 redes estabelecidas na área do 28º Batalhão, que compreende UNAI mais 11 municípios, Buritis, Arinos. Nós temos as redes já estabelecidas em UNAI, Cabeceira Grande, Formoso, Buritis, Uruana de Minas, Dom Bosco, Natalândia. Ou seja, várias cidades com a cobertura de mais de 4.300 fazendas geoprocessadas e mais de 9.000 pessoas atendidas por meio das redes de proteção. Isso é uma demonstração inequívoca da Polícia Militar, que aqui se ouve bastante. A segurança pública elevada é feita com a participação e mobilização social de todos os entes pertencentes ao sistema de defesa social e à população, tanto na área urbana como na área rural. Então foi um ano de 2018 bastante produtivo, em que os nossos policiais trabalharam em muito, em prol da segurança pública, em prol de toda a comunidade do Noroeste Mineiro. Coronel, o que o senhor atribui à diminuição desses números da violência, da criminalidade na zona rural? Seria a criação dessas redes que o senhor citou? As redes, elas colaboram em muito com a redução do crime, no momento em que as pessoas participam efetivamente da construção do ambiente mais seguro. Então a Polícia Militar, ela tem como parâmetro para fazer seu planejamento de prevenção criminal, dado estatístico, é um dos instrumentos. Mas a participação efetiva das pessoas por meio das redes, faz com que a Polícia Militar trabalhe de uma forma mais dinâmica, mais proativa, mais eficiente. Então as redes que nós estabelecemos aqui no Noroeste, em Unaí, é muito importante, é um instrumento vigoroso para a prevenção criminal e para a contenção do crime. Fora isso, há que se destacar aqui o empenho, o planejamento de toda a nossa tropa, de todos os nossos policiais aqui do Noroeste Mineiro, do 28º Batalhão e do 45º Batalhão. O sucesso que nós atingimos é fruto de muito trabalho, de muita participação, de muito planejamento por parte dos nossos oficiais e praças. E também participação da sociedade, das pessoas de bens, como aqui o exemplo de hoje, o Concep Rural, que faz uma entrega de mais um instrumento no combate à criminalidade, uma viatura zero quilômetro, fruto de uma participação dos produtores rurais, de arrecadação de recursos, colaborando assim com a segurança pública no campo, na zona rural. Então, a segurança pública, a gente se faz através de uma gestão compartilhada e integrada entre a Polícia Militar, que é uma polícia de Estado, e as pessoas de bem. Aqui tem funcionado muito bem, nós estamos em plena contenção do crime. Há que se dizer, neste primeiro trimestre de 2019, continuamos com a redução do crime, estamos com redução na ordem de 36%, quatro vezes a mais aquilo estipulado pelo alto comando, que é uma redução de 9% em cima dos 39% do ano passado. Ou seja, nós não paramos, estamos em pleno vapor, trabalhando com muita intensidade em prol do cidadão de bem. Há que se ressaltar aqui o trabalho do Concep Rural, na pessoa de seu presidente, na pessoa de toda a sua diretoria, que não tem medidas e esforço para compartilhar com a Polícia Militar de um planejamento estratégico, no sentido de levar mais segurança na zona rural. Então, Lucas Fontana está de parabéns, que é o presidente do Concep Rural, e toda a sua diretoria, e os proprietários rurais também, por esse engajamento. Coronel, por último, o senhor poderia pontuar, ou conseguiria pontuar, uma zona mais violenta no campo, aqui na nossa região, e quais são os crimes mais recorrentes na zona rural aqui, embora esses números sejam muito positivos? Não existe uma área específica. Nós estamos falando, no Oeste Mineiro, de uma área que compreende 60 mil quilômetros quadrados. É maior que países da Europa. Então, é uma área gigantesca. Temos uma divisa com o estado de Goiás de 300 quilômetros. Então, não tem especificamente um ponto nevralgico, um ponto específico, que mereça, assim, uma atuação permanente. Na verdade, a Patrulha Rural, ela tem seis pontos, seis rotas pré-estabelecidas, que abrange praticamente toda a área, a zona rural. Então, o trabalho, ele é 24 horas, ininterrupto, feito pela Polícia Militar, por meio do 28º Batalhão. O que nos preocupa, ultimamente, são os furtos de fio de cobre. São pessoas que invadem propriedades rurais para roubar o fio de cobre. E aí, cabe um aprofundamento, por meio até de outras instituições, no sentido de realizar uma investigação mais profunda. Porque, se existe o furto do fio de cobre, existe o receptador, e existe quem compra, quem distribui e quem compra. E uma situação que nos chama a atenção também, merece todo o nosso cuidado, é a questão do furto de animais, que reduziu o ano passado. Nós deixamos de ter 30 furtos de animais em toda a área do 28º Batalhão. Está aí o Coronel Braga, informando a comunidade a respeito da queda dos números da criminalidade aqui na região. Uma boa notícia para todos nós. Olha, agora, boa notícia também com relação às pernambucanas. Eu quero falar para você dessa loja que eu adoro. Com mais de 110 anos, as pernambucanas atendem todo o Noroeste de Minas com exclusividade. Moda íntima, jeans, jovem, entre outras, como, por exemplo, roupa social para a mulher moderna. Novidades para cama, mesa e banho. Modelos exclusivos em celulares e relógios também. Além de lindos calçados masculinos e femininos. Bolsas variadas e eletroportáteis. Venha para as pernambucanas conhecer o nosso provador climatizado. E as facilidades no autoatendimento para cartões pernambucanas com pagamento facilitado e sem juros, viu? Venha para as pernambucanas você também. Avenida Governador Valadares, 735, telefone ao 3677-0600. Olha, todos os anos, no mês de abril, comemora-se a Semana Nacional da Saúde. Em Unaí, a Prefeitura, juntamente com seus parceiros, realizou várias ações para comemorar a data. Uma dessas ações foi a saúde na praça, realizada em frente ao pronto atendimento de Unaí. A Prefeitura de Unaí, por meio da Secretaria de Saúde e a RCS, a empresa que faz a gestão da saúde e da prestação de serviço médico em Unaí, realizaram a primeira jornada de saúde, que consistiu em várias ações, como as palestras técnicas e preventivas. Essa empresa está promovendo a primeira jornada de saúde aqui em Unaí, essa semana toda só de eventos. Já tivemos palestras em relação à saúde mental, já tivemos capacitação dos profissionais do hospital, já tivemos ações de humanização dentro do hospital, dentro do Policlínica. E hoje, para poder fechar com chave de ouro, a gente está aí com essa ação na praça. Muito obrigada aí para toda a equipe da RCS. Outra ação importante da primeira jornada de saúde foi o atendimento na Policlínica, no último sábado, que teve como objetivo atender o Unaíense, que trabalha durante a semana e não consegue folga para tratar de sua saúde. São várias consultas, a gente pôde, com a entrada da empresa, com essa prestação de serviço, a gente pôde aumentar a oferta do número de consultas, não só de oftalmologia, mas de todas as especialidades. E acaba que, no sábado também, aquelas pessoas que não têm condições de consultar, de fazer a sua consulta durante a semana, ela pode procurar na regulação que também, pelo menos uma vez ao mês, vai ter atendimento no Policlínica aos sábados. Ao chegarmos na Praça Sandoval Martins, também conhecida como Praça do Parque de Exposições, deparamos com o prefeito de Unaí, José Gomes Branquinho, fazendo o teste de glicemia na primeira jornada de saúde de Unaí. Nós estamos aqui na praça para chamar a atenção da população mesmo, para aferir pressão, para fazer teste de glicemia. São coisas preventivas, né? São ações preventivas. E, lamentavelmente, a gente tem conhecimento também que, em ações como essa, acaba descobrindo alguma coisa. Mas é melhor descobrir, não é isso? E buscar o tratamento. A maioria das doenças, quando você descobre com antecedência, fica mais fácil buscar o tratamento, a cura. Então, é isso. Nós estamos aqui para isso. É a nossa equipe, a gestora do hospital, a nossa Secretaria de Saúde, que está aqui, a secretária Denise, com a equipe dela. E, em resumo, é fazer o trabalho preventivo, é cuidar das pessoas, é dar esse tratamento, principalmente na saúde, que, como eu já disse, é a parte mais sensível que nós temos dentro da nossa administração. Diga-se, de passagem, a saúde do prefeito vai bem. José Gomes Branquinho explicou sobre a necessidade da ação social em praça pública. As questões de saúde são muito sensíveis, né? E a obrigação primeira, a primeira obrigação das prefeituras, a primeira obrigação do município, é a atenção básica, é a prevenção, é o posto de saúde, é a vacina, é o remédio controlado. Essa é a nossa primeira obrigação. Aqui, em Unaí, nós estamos fazendo a nossa obrigação, estamos devendo, em parte, para a nossa população, alguma coisa em termos de PSF, né, de posto de saúde, porque nós temos o hospital, que está ali, né, o nosso hospital, que é de segunda a segunda, 24 horas por dia, que seria uma obrigação do governo do Estado ou do Ministério da Saúde, mas está sobrando para a nossa prefeitura. Durante o dia, centenas de pessoas conferiram a pressão arterial e fizeram o teste de glicemia. Caso algum resultado apresentasse alterado, a equipe de saúde já encaminhava o paciente para o atendimento médico. Para a secretária de saúde, Denise, a primeira jornada de saúde é uma ação importante para a sociedade e também para comemorar a Semana Mundial da Saúde em Unaí. Na verdade, no dia 7 de abril, né, se comemora o Dia Mundial da Saúde. E, nesse dia, visa-se promover a conscientização das pessoas para poder trabalhar a saúde mesmo e ter uma boa qualidade de vida. Então, esse evento de hoje visa frisar isso, né, às vezes as pessoas não têm tempo para poder ir na unidade de saúde. Esse evento é importante por isso. As pessoas estão passando por aqui, aproveita, para para olhar a glicemia, né, para para olhar a pressão. Isso é muito importante. Está sempre de olho na saúde mesmo. Muito bem, e assim a gente faz agora o nosso primeiro intervalo. É jogo rápido. Eu volto já já. Dinheiro. Muito dinheiro. O Noroeste da Sorte lançou mais uma edição promocional e tem muito dinheiro para você. Domingo tem uma bolada de oito mil reais em dinheiro, de uma só vez no quarto prêmio. Do primeiro ao terceiro prêmio tem mil reais em cada e mais dez prêmios no valor de cem reais cada. No Giro da Sorte. E tudo isso com apenas cinco reais. Só cinco reais. E você ajuda ou se passa. É domingo ao vivo pela TV Rio Preto. Faça sua doação e boa sorte. Com foco permanente na fabricação e comercialização, a Prémaldados Rio Preto consolida sua marca há 15 anos no Noroeste de Minas e vários estados. Para construção civil, manilhas, blocos, bloquetes, pisograma, caixa de esgoto, mesas, tanques e outros. Para o campo são bebedouros, mourões e coxos para confinamento e semi-confinamento de vários tamanhos com qualidade garantida. Visite-nos, conheça nosso trabalho e nossos preços. Prémaldados Rio Preto. Telefone 383676-3906. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Olha, o corpo de bombeiros resgatou um cavalo de dentro de uma piscina. Olha que inusitado. E isso aconteceu em uma fazenda de Caldas Novas, na região sudeste de Goiás. A equipe precisou improvisar um degrau com um caixote de metal para o animal subir de volta à superfície sem se machucar. Imagens mostram que a água encobria completamente as patas do animal, deixando de fora apenas parte do corpo, pescoço e a cabeça. Sem a ajuda, ele dificilmente conseguiria se erguer sozinho para sair. A corporação ainda não descobriu como esse animal conseguiu entrar na piscina da fazenda. Olha, e os bombeiros também precisaram resgatar uma égua de dentro de uma fossa em Águas Lindas de Goiás, no entorno do DF. Também no domingo, viu isso aí. De acordo com a corporação, o animal caiu dentro do buraco de cerca de 3 metros de profundidade que tinha rejeitos no fundo. A equipe que atendeu a ocorrência usou um tripé e precisou amarrar o animal pelas patas para conseguir imobilizá-lo e puxá-lo para fora. Após o resgate, eles constataram que felizmente o animal passava muito bem. Os segredos, truques e técnicas de uma maquiagem perfeita aconteceu em Buritis, a primeira edição do workshop de maquiagem. O workshop ministrado para alunas interessadas nas novas tendências da maquiagem teve como objetivo capacitar profissionais através de demonstrações de técnicas de forma didática e prática. Antes de transformar no instrumento de valorização da beleza feminina, a maquiagem, cuja palavra vem do francês, teve outras funções interessantes, como diferenciar classes sociais. Hoje, ela auxilia na beleza da mulher, nos cuidados com aparência feminina e masculina e se transformou em mais um dos cuidados com a saúde da pele, com a beleza e com o bem-estar. Os segredos, truques e técnicas de uma maquiagem perfeita foram o tema da primeira edição do workshop de maquiagem, realizado neste domingo, 14 de abril, pelas maquiadoras profissionais Josana Carvalho e Paloma Campos, em Buritis. O workshop, ministrado para alunas interessadas nas novas tendências da maquiagem, teve como objetivo capacitar profissionais através de demonstrações de técnicas de forma didática, prática e clara. Hoje, o conteúdo que nós trazemos para as nossas alunas foi um resgate da história da maquiagem desde a época de Cleópta, aí a gente veio ali pela década de 1910, década de 20, e aí a gente fez toda uma retrospectiva, tanto de produtos, os avanços que a empresa de cosmético, hoje a indústria de cosmético tem investido muito e tanto técnicas, que ao longo dos anos aí, até chegar na atualidade, a gente vê que muitas coisas que se usa hoje foi um resgate que a gente voltou lá. Por exemplo, a maquiagem clássica, o batom vermelho surge desde a década de 20, o delineado gatinho e por aí vai. Então, a gente tirou dúvidas das meninas, a gente fizemos modelo, a gente fez demonstração, a gente trabalhou tipos de pele, produtos específicos para cada tipo de pele. E a modelo que você utilizou, você poderia falar para a gente um pouco da maquiagem, das técnicas que você usou com essa modelo? Tá, eu trabalhei uma técnica à noite, é uma técnica que é o smoke glam, esse smoke glam a gente retorna ali à década de 70, que foi muito usado o brilho, o glitter, era a época da boate que bombava e a gente hoje veio com um novo nome, que é o smoke glam, que traz glamour e a gente fez uma técnica que é muito usada em madrinha, em debutantes, em formandas, né? É uma maquiagem para a noite, uma maquiagem muito bonita, glamourosa, foi o que nós usamos, né? Um curso desse, um workshop desse, tem vários pontos importantes. Como você vê a importância disso na vida de quem participou, tanto para o lado profissional e pessoal, e também da autoestima da mulher, para cada rosto ressaltar a sua beleza em particular? A maquiagem tem um, desempenha um papel importante na vida da mulher. Vejo por mim que eu sou outra pessoa desde que a maquiagem entrou na minha vida e eu vejo essa transformação na vida de muitas mulheres, seja maquiadora profissional, seja na automaquiagem, amante da maquiagem. E a partir de hoje, essas meninas que estiveram aqui conosco, elas vão ter uma outra visão do mundo da maquiagem, vão saber se maquiar. E mais do que se maquiar, valorizar o seu rosto, a sua beleza, porque o que a gente sempre busca levar é que toda mulher é bonita. Cabe a maquiagem valorizar cada traço, cada olhar, até mesmo uma pequena imperfeição, a gente ajuda a esconder. Então eu vejo essa importância da maquiagem na vida da mulher, valorizar o que tem de mais bonito. E a mulher, quando a mulher se vê maquiada, ela se ama mais, porque ela encontra uma beleza que às vezes ela mesma nunca havia visto. Paloma, quero saber as técnicas utilizadas para a maquiagem de hoje com essa modelo aqui no workshop. Então, de início era para ser um esfumado clássico, era só para a gente trabalhar um tom de marrom, a maquiagem para usar durante o dia, a noite, e na mesma técnica eu já ensinei para as meninas duas maquiagens. Primeiro a gente trabalhou o esfumado clássico, só no marrom, e em cima da mesma técnica, a gente já trabalhou uma técnica para a noite, que a gente já fez um detalhe com glitter, com um pérola, fizemos um delineado gatinho, super puxado, então na mesma técnica eu consegui ensinar para as meninas dois estilos de maquiagem, tanto para o dia quanto para a noite. E fizemos uma pele também mais trabalhada, mais elaborada, batom vermelho, que no começo a gente falou sobre o batom vermelho, e acabei usando na modelo e deu um charme a mais na maquiagem. O workshop teve uma carga horária de seis horas com uma programação diversa. Com o tema inicial sobre a história da maquiagem, as instrutoras deram um procedimento com dicas e explicações na maquiagem de modelos, em técnicas para a maquiagem voltada para eventos, casamentos e formaturas, produtos, tendências e penteados, e ao final sorteio de brindes e a entrega dos certificados. Eu já fiz um curso e estou fazendo esse hoje e está sendo maravilhoso. Eu quero levar tanto para o pessoal quanto para o profissional. Esse conteúdo que foi oferecido você absorveu e aprendeu coisas que você ainda não sabia sobre a maquiagem? Eu até sabia, só que eu tinha dificuldade. Algumas coisas ficavam borradas, algo não ficava bom. Eu via que não ficava bom. Eu via naquela... eu fazia, mas tipo, eu fazia hoje. Amanhã eu falava assim, não, está horrível. Está borrado, está isso. E hoje eu consegui desenvolver o esfumado, que eu tinha dificuldade no esfumado, na sobrancelha. Eu consegui aprender o esfumado, tanto o esfumado e a sobrancelha. Está saindo daqui então, sem nenhuma dúvida? Sem nenhuma dúvida, está tudo certo. Isso aí, deixando a mulherada de bonitiza ainda mais bonita, né? A cooperativa Cicobi Noroeste de Minas realiza a Assembleia e reelege Nelson Amado Noivo como presidente. A cada ano que se passa, a cooperativa de crédito Cicobi Noroeste de Minas apresenta um crescimento ordenado e significativo. Após realizar as pré-assembleias em suas filiais, a cooperativa recebeu seus associados para duas assembleias. A AGE, Assembleia Geral Extraordinária, e a GO, Assembleia Geral Ordinária. No primeiro momento, foi realizada a prestação de contas da cooperativa. A resposta veio à altura da diretoria, com 100% de aprovação, o que demonstrou a transparência e a seriedade com que o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal vem desempenhando seu trabalho frente ao Cicobi Noroeste de Minas. Com 100% das contas aprovadas, o presidente Nelson Noivo, em nome de sua diretoria, homenageou duas grandes personalidades que foram fundamentais para o sucesso da cooperativa até aqui, Francisco Lemos de Souza e José Augusto de Carvalho. O momento mais esperado foi a apuração dos votos. Disputaram a diretoria da cooperativa de crédito Cicobi Noroeste de Minas as seguintes chapas. Chapa 1, associado valorizado, candidato a presidente, sócio fundador Walter Marins. Chapa 2, chapa integração, candidato a presidente, Nelson Amado Noivo. Ao final da apuração, venceu a chapa integração, chapa 2, do presidente Nelson Noivo, com 721 votos. Já a chapa 1, associado valorizado, obteve 325 votos. O Cicobi Noroeste conta com 6.844 associados e atua há mais de duas décadas no Noroeste de Minas, através da agência central em Unaí, Arinos, Buritis, Formoso, Riachinho e no posto de atendimento localizado na Capu. Nós vamos agora para mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto com o Jornal da Cidade. Até já. Olha, dar aula é uma atividade que requer criatividade, principalmente, e quando o desafio é aproveitar melhor os recursos disponíveis. É assim que surgem nas escolas boas ideias que ajudam no processo de aprendizado dos alunos. Tornar essas boas práticas conhecidas e permitir que elas sejam aplicadas em outras instituições é um dos objetivos do Prêmio Professores do Brasil. Os educadores que quiserem participar já podem se inscrever. Os aplicativos de mensagens são um dos meios mais utilizados para se comunicar hoje em dia. E as crianças não querem ficar de fora. Mas aqui, nesta escola pública em Brasília, o aparelho celular ganhou uma nova versão. É feito de papel para as crianças escreverem as mensagens e se comunicarem com os colegas. A professora Vandete, que criou o projeto, viu nele uma oportunidade para aperfeiçoar a leitura e a escrita dos pequenos em sala de aula. Eu imprimi uma folha com iPhones e, por conta disso, as crianças tiveram um interesse enorme, muito maior do que o normal, do que acontecia anteriormente, para escrever e para ler. Então, o projeto foi muito bem sucedido, porque a gente trouxe algo de interesse das crianças para dentro da sala de aula. As crianças aprovaram a ideia. A gente pode pegar uma folha e fazer o nosso próprio celular. Antes eu não escrevia direito, agora eu escrevo. Com sucesso na sala de aula, os resultados do projeto não demoraram a aparecer. A educadora foi uma das vencedoras, no ano passado, do Prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação. O prêmio já está na sua 12ª edição e as inscrições para este ano já estão abertas e vão até o dia 31 de maio. Podem participar todos os professores de escolas públicas da educação básica. O prêmio contempla três etapas de avaliação, a estadual, a regional e a final. O resultado dos ganhadores será divulgado no dia 28 de novembro. Serão distribuídos R$ 278 mil em prêmios aos educadores, além de uma viagem para os seis vencedores nacionais e os coordenadores pedagógicos que participaram do projeto. É preciso que o desenvolvimento de um determinado tema na sala de aula, com determinados recursos, que isso seja possível de ser replicado por qualquer professor do Brasil ou mundo, né? Porque está na internet e aí você acaba tendo acesso ilimitado. Ali aconteceu a 12ª Conferência Municipal de Saúde, no plenário da Câmara Municipal de Buritis, com o tema Democracia e Saúde. A conferência trabalha com três eixos. É saúde como direito, consolidação dos princípios do SUS e financiamento do SUS. Veja como foi. O tema da conferência é democracia, só que ele traz três eixos, direito, financiamento e consolidação do SUS, que são três eixos fundamentais que a gente vive hoje, né? A questão da crise, a questão do SUS se firmar como realmente uma política de democracia para o bem e não como uma moeda de troca. Então, na verdade, essa conferência hoje, ela vem reafirmar, ela vem garantir o SUS de direitos e o SUS também de deveres, que é o que a gente precisa. Uma coisa anda junto com a outra. Então, a conferência hoje, nós contamos com a grande participação da comunidade buritíssica, que é o meu agradecimento. Nós fizemos as pré-conferências na zona rural, do dia 25 ao dia 29. Foi uma grande quantidade de pessoas também. Trouxemos as propostas da zona rural para a cidade e hoje nós estamos aqui também levantando as propostas da cidade para depois disso, dentro de um plano, de uma estratégia, a gente traçar as políticas de saúde do município para os próximos dois anos. As conferências municipais acontecem a cada dois anos e visam discutir, juntamente com a comunidade, medidas que favoreçam o desenvolvimento da saúde no município, traçando as políticas municipais para os próximos dois anos. Nessas conferências também são eleitos os membros do Conselho Municipal de Saúde, composto por gestores, profissionais e usuários do sistema. Sem democracia não teremos saúde e sem saúde não teremos democracia. E esse movimento popular demonstra a manifestação das vontades, dos desejos da população em relação ao seu sistema de saúde, que é a população que conhece os seus anseios, as suas necessidades e faz-se necessário, dentro desses movimentos, expressar o que elas precisam, o que é necessário, junto com os gestores de saúde e juntos profissionais, para verificar o que é possível. E o mais importante é resgatar esse movimento importantíssimo que deu origem do SUS, que é da reforma sanitária. Nós precisamos lutar pelo que o sistema de saúde continua sendo a melhor e maior política pública de saúde do mundo. A participação popular é um fator fundamental nas conferências, já que a comunidade tem voz ativa nos assuntos discutidos. A 12ª edição da conferência, em Buritis, contou com grande participação do público, principalmente da zona rural do município. É muito importante, porque a gente participa de participar dessa conferência. O Jornal da Cidade volta logo após o intervalo. Não saia daí. Estamos de volta. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, segundo a pesquisa do Ibope, 14% dos brasileiros são vegetarianos. Este mesmo levantamento aponta que 60% dos entrevistados consumiriam mais produtos veganos se tivessem mesmo preço dos alimentos de origem animal. Fomos então ao supermercado com uma nutricionista para verificar a alimentação vegana é mesmo mais cara. Confira. André treina seis dias por semana. Ele é adepto da calistenia, uma prática esportiva que usa o peso do corpo nos exercícios sem o uso da carga externa. Para isso, ele faz uma dieta balanceada. Há um ano e meio, optou por ser vegetariano e foi mais além. Se tornou vegano. Eliminou todo o alimento de origem animal do prato. Veganismo é uma dieta, né? É um estilo de vida, sim, em prol dos animais. Mas é um estilo de vida muito mais barato. Você vai no supermercado e não tem nada mais barato do que frutas, vegetais. Quando o quilo do feijão está caro, ainda assim ele é mais barato que o quilo da carne. Depois de quase uma hora malhando, André toma este shake que ele mesmo prepara em casa. Aqui tem uma banana congelada, algumas amoras também. Aí eu coloco aveia, semente de linhaça, de gergelim, leite vegetal, de amendoim no caso, às vezes eu também uso de coco, proteína e creatina vegana. Mas até que ponto a dieta que a gente viu aí do André é saudável e viável financeiramente para a maioria da população? Nós viemos até aqui um supermercado e separamos dois carrinhos. Um deles vai ser destinado aos veganos, como o André. O outro, para aqueles que gostam dos prazeres da carne, dos ovos, leite e derivados. Ariane vai nos mostrar que é possível seguir uma dieta alternativa sem gastar muito. Então vamos lá. Em vez do tradicional bifinho, temos outras opções, sem perder as proteínas e com o mesmo valor nutricional. Selecionamos aqui alguns produtos. Esses produtos, todos aqui, tirando o feijão, mas todos têm embalagem de meio quilo. Então assim, são produtos que rentem muito. O rendimento deles na hora do preparo é muito grande. Então, com relação a custo, é excelente. Hoje, com R$ 35,00, você consegue aqui, praticamente, numa família de duas a três pessoas, é dura aqui em faixa de 20 dias, se a gente for olhar essas proteínas aqui. Pronto. O carrinho dos veganos está cheio. Neste outro, a dieta tradicional, a base de leite, derivados e carne. O orçamento, R$ 100,00. Mas qual está mais cheio? Aqui a gente colocou alimentos que são riquíssimos em nutrientes e que possuem pouca gordura com relação ao teor. Aqui a gente tem cálcio, sim, tem ferro, mas também tem um dobro de gordura comparando com outro carrinho. E com relação aos valores, foi o mesmo valor. Lembrando que carnes, gente, não são alimentos livres. São alimentos, se for consumir, não quiser ser vegano, nem vegetariano, mas se quiser consumir, vamos consumir com moderação. Não esquecendo de consumir verduras, frutas, principalmente que são ricas em nutrientes. E assim nós encerramos o Jornal da Cidade de hoje. Uma boa tarde e até amanhã. Música 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 Música